A noite cai Estamos sós mais uma vez A noite cai E nós por dentro Já sentimos que é o de fim Sentimentos de voar Para lembrar Tudo o que gostamos em nós Assusto e eu neste momento Anoitecemos também Juntos cantando com o vento E a noite vai o por bem Vou sumar Com a certeza Que amanhã não vai esquecer Que vivemos hoje aqui Neste lugar Onde tudo começou Assusto e eu neste momento Anoitecemos também Juntos cantando com o vento E a noite vai o por bem E a noite vai Só tu e eu neste momento Anoitecemos também Juntos cantando com o vento E à noite vai-o por bem Só tu e eu neste momento Anoitecemos também Juntos cantando com o vento E à noite vai-o por bem Só tu e eu neste momento Anoitecemos também Juntos cantando com o vento E à noite vai-o por bem Juntos cantando com o vento Juntos cantando com o vento